Salve rapazes, tranquilidade, eu estou tranquilo, bom galera, estou aqui com mais um vídeo aqui com vocês E bom rapaziada, no último vídeo aí eu tava falando sobre como adquirir a skin nova, né, a skin que eles deram, a epic deu Não sei se pra videogame eles deram também, mas na epic eles deram essa skin aqui rapaziada Aí eu ainda não adquiri ela, esse vídeo aqui vai ser pra tá completando a missão dela pra poder tá pegando com vocês, beleza pessoal A skin dela precisou completar 3 tarefas dela, né, da Ruby, né, pra poder adquirir a skin E eu tenho que causar 1000 de dano, né rapaziada, vamos causar 1000 de dano aqui E vamos que vamos rapaziada, fechou? Temos que durar mais, é, durar 500, mais que o oponete 500 vezes Então, vamos que vamos rapaziada Eu não sei mais como é que vai fazer, só vou causar dano e jogar numa moral que a gente vai tá completando a missão Vou tá indo com essa skin aqui, se eu só multar aqui os, as skins, né, os emotes, né E vamos que vamos, vou com essa skin mesmo rapaziada, tá, não sei se o último vídeo, ah não, foi na live que eu usei essa skin aqui Vamos que vamos rapaziada, que eu estou confiante, na verdade eu tô feliz Vamos que vamos, vamos que vamos que vai dar bom, mano Vamos que vamos Ih, parece que combinou rapaziada Essa picareta junto com essa skin aqui Ficou bem legalzinho Vamos cair aqui mesmo rapaziada, não tem paciência de ficar pulando nem Esperando lá pro meio do mar pra pular não Vamos cair aqui mesmo e vamos ver o que a sorte vai Se a sorte vai tá do nosso lado ou não Beleza Tem uma arminha aqui, a gente já pega, já cai caindo, pegando na arma Esse aqui rapaziada Tem cara aqui em cima rapaziada Valeu meu parceiro, tamo junto, volta pro lobby Cadê? 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 Espera aqui rapaziada Valeu meu saracona Cadê? Beleza Cadê? Zona de querer rapaziada Zona de querer rapaziada Seis engrenagem Com seis engrenagem a gente vai fazer uma pump ali, uma pump roxa Uma pump epic, epic E salvamos Na pump epic games Piadas Tem mole aqui embaixo Cadê? Cadê? Acho que eu não preciso dessa M4 não Eu não preciso não rapaziada Eu vou fazer uma P90 Vou fazer uma P90 Vou fazer uma P90 com essa SMG aqui Vamos dar mais uma luteada aqui Pra gente poder meter o pé Na verdade vamos pegar o nosso loot Que a gente sempre pega aqui, rapaziada Bem aqui do lado Bem aqui, rapaziada Tem um baú aqui Sempre tem um baú Quando não tem é azar Mas sempre tem Ih, veio uma K Uma K, não, uma Uma Uma, ô merda Scarlight Esse Scarlight a gente vai levar E eu já tava deixando pra trás esse negócio aqui Ainda bem que eu lembrei De ver o que tinha ali a mais Beleza Vou embora daqui Aqui a gente já tá bem de loot Mais ou menos, né, falta a gente pegar um pouquinho de material O material a gente pega depois Vamos tá adquirindo aqui Uns engrenagens E pegar aquele shield Que eu vi do outro lado do muro Na verdade só preciso de seis engrenagens Só, rapaziada Nada mais, nada menos Falta só Só falta só uma engrenagem Agora Só bora, rapaziada Será que essa mochila do Menense Me dá bastante com a menina Que eu tô usando Aí Vamos craftar E vamos embora, rapaziada Vamos pegar safe Vou pegar aqui, rapaziada Deixa eu ver O que você tem pra me oferecer Eita, poxa Tá, poxa Corno Corno, corno Corno, corno Ué O meu jogo bugou, rapaziada O que é isso, mano? O cara tá me atirando, rapaziada Mas eu não sei da onde, mano Ué, rapaziada Que merda é essa, mano? O cara me atirou e sumiu, mano Bem capaz Ué, tem cara ali, mano Aquele ali é o NPC O NPC provavelmente tá atado do cara Ou o NPC ataca É, não O NPC atacou o bicho Eu acho Cara, eu já não tô entendendo nada, mano O cara me atira O cara me atira e some Some, some, some Literalmente sumiu O cara evaporou Bizarro, bizarro Muito bizarro isso aí, rapaziada O jogo tá assombrado, mano Sem zoeira Não tá normal isso, não, mano Tá pro reto Ó Agora veio uma fenda O cara abriu uma fenda Abriram uma fenda aqui agora Provavelmente foi no O que abriu a fenda Foi lá no No jaz Tem um rai, né? No jaz não No rai Abriram a fenda lá no rai Por quê? Não sei Na verdade Eu já sei por quê Por causa que tá fechando a safe Mas mais ou menos assim, velho Tô entendendo nada Do meio tiro gratuito lá atrás O cara não brotou Não apareceu Então, né? Deve ter ficado com medo Ou não, né? Não sei Valeu, minha filha Tamo junto Putz, a menina tava lotada de loot bom, né? Só item roxo Mas é uma pena que eu já tô com item roxo Que aí eu não vou ter que deixar isso pra lá E vou ter que comprar aqui a fenda com rai Ih, já compraram Se a pessoa compra, não dá pra poder adquirir Eu não sabia dessa parada Se eu soubesse Eu já teria metido pé há muito tempo Não teria parado aqui Vamos chegar cedinho lá Na safe, então dá de boa Tempo no ar Usando granada de onda de choque Tempo no ar? Como assim, mano? Eu tenho que tacar a granada de onda de choque E ficar bastante tempo voando com a granada de choque? Deve ser isso, mano Ué Pular não adianta, não Quando chegar na safe, eu vou bater shield Shield não Vou bater um Um kit Opa, voltou, mano Que saudade, mano Voltou o trampolim, rapaziada Aqui sim, velho Esse trampolim dá pra fazer o combo com a granada de onda de choque, rapaziada Esse é muito legal Agora só falta a granada de onda de choque também, né Ah, vambora Ô, caramba Não é o shift, não Eu esqueci, mano Que o shift era o Eu configurei pro shift Granada de onda de choque Mas eu não vou pegar isso agora, não Porque senão eu vou ter que jogar fora algum jute meu Vou pegar essa Essa leão mata aqui Essa pinhata Conseguimos pegar Sem o cara ver, eu acho Se viu, ele vai tomar flechada Não, viu não Vai tomar flechada do mesmo jeito Porque tá do meu lado Opa Tomou 65 Valeu, meu parceiro Tamo junto Volta pro lobby Olha, já tamo com 560 já de dano Já, rapaziada Matar esse sapo Pegar um arco de veneno Tem um cara aqui É o cara que eu tava Eu tava atirando antes Vamos só Fazer o arco de veneno Beleza Tamo bem Nossa, rapaziada Fechou muito longe Eu preciso meter o pé daqui Cara, por que que a Por que que a safe Não tá me favorecendo O que que tá acontecendo, véi Na moral Na boa Na humildade mesmo O safe não tá me favorecendo Tá bem que tem isso aqui, mano Na moral Dá pra dar uma boa adiantada, mano Com esse trequinho aqui Esse trampolim, rapaziada Na moral A Epic fez a boa agora, mano Olha aí Tá doido Já tô chegando já na safe Por causa desse trampolim Lá atrás, mano Cê tá doido Pode ficar ali na frente, rapaziada Nossa, ia pegar no coco dele, rapaziada Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui O mato, né Deixa eu ver se eu acho ele Ele fez barulho, rapaziada O cara vai tudo focar ele Ele tá lascado O cara vai tudo focar ele, mano Nossa, tá fechando cada vez mais longe, mano E eu tô no aperto Correndo no aberto É muito ruim, mano Tipo, isso aqui Eu quero um pegue e me acerte, mano Se me fez certo Ela vai dar merda Nossa, se bem que eu tenho material Mas se me juntar Eu tô ferrado Ó o cara ali Ó, já dá pra dar uma boa atrapalhada Corno Tirou meu Meu shield Ah, eu ia dar um tiro Eu ia matar ela, mano Eu joguei bem, mano Tá doido Tô jogando muito Então é isso, pessoal O vídeo vai ficar muito por aqui Obrigado a todos que assistiram o vídeo Até o final Hashtag Tropa Raposa E vamos nessa, pessoal Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui, meu parceiro Vamos que vamos Agora que eu tô vendo aqui Que voltou as coisas Valeu, rapaziada Falou Tchau 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 Tchau